E atualizando essa situação, falando a respeito da indústria, da agroindústria catarinense, que tem um impacto fortíssimo na economia do Estado, a gente conversa agora com o Cláudio Prisco Paraíso, que vai comentar esse assunto, porque é um assunto de grande importância e de grande impacto na nossa economia como um todo. Prisco, boa noite. Bruna, boa noite a todos. É fundamental uma ampla articulação entre os setores do trabalho, da economia, da saúde e da agricultura. E o governo do Estado tem que estar ao par desse processo. Claro que é prioridade conter o avanço do coronavírus, especialmente na região oeste, mas é fundamental olharmos com atenção o que representa a agroindústria para a economia catarinense, com prejuízos não só econômicos, mas também sociais. Se não vejamos, falta de alimentos nas gôndolas, também impacto ambiental, a morte de aves e suínos, como serão enterrados. E outro detalhe fundamental, a agroindústria é a locomotiva econômica de Santa Catarina. Não podemos perder de vista isso, Bruna. E chega agora a informação que só na exportação de soja, nesse primeiro quadrimestre, fizemos a exportação de 515 mil toneladas. maior volume dos últimos 10 anos, 80% da produção comprada pela China, um faturamento superior a 300 milhões de dólares, crescimento de 51% em relação ao ano passado. Então, precisamos estar muito cientes, cuidar da saúde, sem dúvida, mas cuidar também da economia, porque senão ela quebra. É com você, Bruna. Obrigada. Cláudio Prisco Paraíso comentando a situação econômica do Estado.